Hello! How are you? How are you? Hey! Descansou? Relaxed? Hein? Deu uma boa descansada aí durante uma semana inteira, hein? Divertiram? Descansaram? Como foi? Me contem. Que paz? Que paz? Que paz? Você tá querendo rapaz? Boa tarde, professora! Oh, good afternoon! How are you? Que paz! Eu vou fazer uma novidade pra você! Ai, meu Deus! Olá! Olá! Oi, professora! Oi, amor! Oi, professor! Olá, bicho! Olá! Olá! Oi, bicho! Professora, posso fazer uma novidade? Alguém quer almoçar? Apareceu um peixe ali! Professora, posso contar uma novidade? Peraí, deixa eu acabar de admitir... Professora, eu tenho que ir lá e abrir o portão pra minha avó. Você fez o quê, meu príncipe? Tenho que abrir o portão pra minha avó. Então vai lá, pode ir lá, você vai abrir o portão pra vovó ou vai lá? Professora, professora! Professora, mãe! Fala, meus príncipes e princesas! Ô, posso contar uma novidade? Posso contar uma novidade? Pode, conta pra mim o que for. Não pode vir aí, meu irmão. Peraí, bicho! Ele quer contar uma novidade, ele quer contar uma coisa aí, o Davi. Olha, meu! Davi, olha na câmera! Hello! Pronto? Hello, 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 hello! Say hello for your friend. Diga lá, hello! Hello, boys! Hello, girls! Eu vou desativar o som, tá bom? Say hello! Ô, professora, peraí, deixa eu só tomar uma outra coisa. Diga, meu jovem! Hello! Professora, eu só posso falar mais uma coisa? Pode. Hello! Hello! Professora, eu só quero falar mais uma coisa. Pode dizer, meu príncipe. Pode dizer, meu príncipe. Uma coisa, falou! Professora, eu só quero falar. Ah, é brincadeira, né? Você vai ficar falando isso aí até... Ah, tá bom. Professora! Oi! 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 Oi, meu príncipe! Nossa! Olha a minha câmera! Olha a minha câmera! Olha a minha câmera! Muito bem! Agora, hello! Ai, que gracinha, Davi! Que fofura! Ó, que bonitinho, gente! Veja bem! Que delícia, Doc! Muito bem, meus amores! Deixa eu começar, senão não dá tempo, tá? O tempo passa rápido e a gente precisa começar. Muito bem! Nós estamos terminando aí o NET1, tá? How do seasons affect your lives? Como que as estações podem afetar a nossa vida? Nós falamos sobre summer, the sun is very hot, ok? Bright, shine in the sky. Falamos sobre winter, ooh! I'm very cold, ok? Falamos sobre spring, primavera, I love the spring, the butterfly, the insects, ok? E falamos sobre fall, the leaves fall in the ground. As folhas caem no chão, dando início a uma nova estação. Aqui nós vimos a Gael, falamos sobre clothes, ok? Vamos dar uma revisão rapidinha nisso aqui. Falamos sobre hot colors. E falamos que as cores podem ser quentes, ooh! E podem ser frias também. Na primeira, na primeira texto que teve aqui, nós falamos sobre isso. Falamos, vemos os quadros, lembra? You remember? Depois, na page 7, nós falamos sobre fall, olha lá. Leaves, ory, falling, to the ground. As folhas caem no chão. Red and yellow. Vermelho e amarelo. Orange and brown. E aí, vocês tiveram que numerar. Todas essas atividades já foram trabalhadas. Além, além das aulas gravadas, tá bom? Então, a hora que eu mandar a atividade, é só você voltar às unidades. Aí, depois, Chuchu, nós vimos sobre o tempo. Olha lá. What's the weather like today? Como que tá o clima hoje? Aqui em casa, rainy. Ok? Rainy. Cloud, rainy, snowy, sunny, wind. Todas essas atividades foram trabalhadas. Nós completamos e circulamos. Depois, nós escutamos e aqui foi o sticker. Essa aula foi gravada, tá bom? E aí, nós completamos, porque a Rachel, ela tem um tipo de clothes que ela usou, o Philip e o Tony. Depois que nós colamos os adesivos aqui, completamos. Essa aula foi gravada. Whose scarf is this? De quem que é esse scarf? O cachecol, né? Que a gente usa. Muito bem. Depois, nós viemos pra essa e vimos a história do Snow Dog. Essa aula foi ao vivo. Vimos o episódio 1, episódio 2. Escutamos e marcamos, não é? E aí, eu fiz o self-stunt, gravei uma aula. Tá tudo gravado, todas essas aulas, tá bom? Acho que no mês de setembro que foi. Aqui, nós começamos a ver, foram as últimas aulas antes da Semana das Crianças, né? Children's Day. Nós escutamos, essa aula aqui foi gravada, me parece que eu gravei. Ó, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E cada dia desse aqui, nós escutamos e marcamos uma situation, desenhamos aqui, ó. Essa aula também foi gravada. E a última aula que nós vimos foi essa aqui, completamos. You remember? Nós completamos essa aula aqui. Aí veio a semana, não é? Veio a semana das crianças e nós já estamos na unidade 2. Deixa eu colocar uma página só e aumentar aqui, porque eu quero dar uma aumentadinha pra você ver. Muito bem. O que nós vamos aprender na unidade 2? Bem, você mora no country ou na city? Country. Country me faz lembrar da farm, horse, hen, duck. Me faz lembrar de farm, fazenda. E a city, a cidade, me faz lembrar Belo Horizonte, aonde eu vivo, aonde eu moro, aonde eu estou localizado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesta city. Eu estou na página 14 e 15, unidade 2, tá? Vamos lá pra unidade 2. Open your book, page 14 and 15. Então, olha aqui. Aí aparece um título aqui, ó. What kind of city do you live in? Que tipo de cidade você vive? Ele quer saber se você mora numa small, né? Small ville, numa pequena vila ou numa big sea. Belo Horizonte is small or sea. Como que a gente sabe se uma city é small ou se ela é big? Quer ver um exemplo? Quando eu tenho todas essas coisas que aparecem aqui na nossa abertura. Initial page. Olha aqui, ó. Ferry Department. Ah, Ferry Department. Também pelo desenho aqui, ó. Eu não vou traduzir, tá? Eu não vou traduzir essa página, não. Porque eu acho que o desenho mostra exatamente o que vocês têm que ver. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Isso. Pra ele chegar mais perto que mim. Tá? Eu aumentei pra eu ver. Acompanha no livro. Então, olha aqui, ó. Ferry Department. Ah, muito bem, teacher. Quando tem um problem, ok? When problem in your city. The story, the house. Não é? Fire em inglês é fogo. Então, pelo desenho aqui, ó. A gente já sabe que departamento que é esse aqui. Então, olha só. Se você gosta e sabe o que é, muito bem. Desenhe você dentro do truck aqui, ó. Desenhe você aqui dentro. Vamos imaginar que você é um fire. Fire. Aquele que luta contra o fogo. Então, desenhe você aqui, ó. Draw your. Ok? Your fire, fire. Fire. O fire, man. O fire, human. Human é mulher. Man, homem. Muito bem. Então, desenhe você aqui. Não preciso traduzir, porque pelo caminhão, pela... Aqui, ó. Lady, olha aqui, ó. Vocês já sabem, não é? Aonde fica essa parte da cidade. Então, vamos lá. Desenhe você aqui. Vou dar um tempinho pra você fazer. Muito bem. Imagine você, ok? Andando pela cidade e protect the people. Protegendo as pessoas. Geralmente, quando é chamado, porque há problemas. Ok? Geralmente, o fire department. É porque a cidade está com um problema. Pessoal, presta atenção. Evitem ficar preocupados com tradução. Deixa eu interromper aqui. Voltar pra sala pra eu conversar com vocês aqui. Eu sei que a gente, às vezes, fica muito preocupado em traduzir. Vocês não precisam ter essa preocupação. Tá bom? Quanto menos você preocupa em traduzir, mais vocabulário você tem. Quando você fica muito preocupado com a translation, você esquece de observar. Ô, Tite, mas como que eu vou falar em inglês se eu não traduzir? Você vai falar em inglês quando você tiver um ótimo vocabulário. Pra você falar em inglês e conversar, como eu converso, as teachers conversam, não é? Você tem que ter vocabulário. Se você não tiver, não entender, você não consegue. Então, evitem ficar lançando no Google, tá bom? Não fique procurando palavrinhas isoladas no Google, senão vocês não entendem. Então, olha só. Veja bem que a Tite não traduziu. E você se desenhou dentro do truck. Ah, Tite, quer dizer que é um truck? Hum, o nome disso é truck? É, um truck. Red truck. Muito bem. Então, fire department. Vamos ver um outro agora aqui. Olha aqui, ó. Granville Bank. Hum, Bank. Tite, what is Bank? Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal. Deixa eu ver um outro. Santander. Na sua cidade tem isso aqui. Bom, cash, money. Amor me, o dad. Keep the money in the bank. Ok? Então, aqui, ó. Nessa, tá vendo essa placa que tem aqui? Desenhe money. Aqui, ó. Money. Tá vendo a Tite mostrando? Money. Cash. Então, onde tá aqui, ó. Granville Bank. Desenha nesse espaço aqui. Money. Pronto. Muito bem. Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar lá na sala. Bank. Tá ligado a cash. Não é? Onde a mommy pay the bills. O que que é bills, tia? As contas. Bill é conta em inglês. Então, a mommy vai no bank. O daddy vai no bank. E vai receive the money. Ok? Então, aonde tá lá, você vai desenhar. Vou voltar pra lá de novo. Muito bem. Compartilhar. Ok. Draw the money. Hum, muito bem. Continuando. Olha aqui agora esse espaço aqui, ó. Gas station. Nome desse espaço aqui na cidade é chamado de gas station. Ah, tia. Eu tenho um purple car. E tem uma pessoa que está aqui, ó. Colocando alguma coisa no carro. O que que ela tá colocando? Gasoline. Aqui, aonde tá esse espaço, você pode desenhar um tank de gas. Gasoline. Ou pode escrever gasoline. Gas. Como se estivesse escrevendo gas sem acento. Tá bom? Então, aqui, ó. Em inglês, é gas station. É onde eu paro pra encher, abastecer o car. Muito bem. Gas station. Observando aqui, vejam bem que a street está toda marcada. Olha aqui, ó. Trace. Que há traços aqui. Ah, quer dizer que eu posso sair atravessando tudo isso aqui, ó. De qualquer maneira, ó. Eu vou atravessar isso aqui tudo. Vou passando de qualquer maneira. Bem, os grandes problemas de uma big city é exatamente não obedecer o traffic light. O que que é traffic light, teacher? Traffic light é isso aqui, ó. Ah, eu mostrando aqui pra você. This is a traffic light. Red. Stop. Green. Go away. Yellow. Oh, oh. Pay attention. Because it's change the color of the traffic light. Change the color. Bem, se eu estiver aqui, muito bem. Veja bem que há uma parada, ó. Há uma vai atravessar, ok? Coloque, desenhe você aqui, atravessando na linha. Olha aqui aonde você deve estar. O taxi está parado esperando. Olha lá, ó. Está red pra ele e green pra você. Então, você vai desenhar você aqui, atravessando essa linha aqui. Por quê? Porque você tem que atravessar aonde está aqui, ó. Isso aqui é pro pedestre. Ah, Tite, mas se eu quiser atravessar aqui atrás, bem, pode vir um carro por aqui, ó. Você tem que atravessar aqui, ah, girl, ó. Então, você desenhe você aqui, de mão dada com a mome, atravessando aqui, ó. Pedestria. Você é um pedestre. Então, eu desenhe você aqui, tá bom? Vamos lá. Estou esperando um pouquinho pra que você desenhe. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, na onde eu já fui. Bem, nós desenhamos aqui no Fire Department, ok? Depois, nós vimos Greenville Bank. Já sabemos que bank é o Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil Bank, você vai desenhar o Money. Depois, nós vimos aqui, ó, Gas Station, aonde eu vou abastecer meu carro, o Car, que é o Purple Car. E aqui, você pode escrever Gas, Gas, Gas Station, Gas Station. Muito bem. Depois, nós vimos aqui, ó, vimos sobre o Traffic Light. Deixa eu colocar o Rafael na sala. Pronto. Traffic Light. É muito importante observar, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar um Traffic Light. Em alguns lugares, o motorista vai parar se você passar na frente. Há alguns lugares que todo mundo para. Por quê? Porque você está atravessando, eles sabem que são turistas. Por exemplo, na Europa, esses lugares onde o pessoal costuma atravessar a rua de qualquer maneira, passa a maior vergonha, né? E aqui no Brasil, a gente tende a atravessar a rua, sem olhar para um lado e para o outro, sem obedecer o sinal. Aí, muito bem. Aqui está fechado para esse carro e o de cá está passando. E ela vai atravessar aqui. Agora, imagina se o Taxi, resolver o Taxi, que é, não é? Resolver não obedecer a ordem de parada. Olha onde ele vai parar e o que ele vai fazer. Está vendo? Então, desimporta. Muito bem. A outra parte da cidade, quando eu atravessar, eu tenho Policy Officer. Policy Officer. Olha aqui, olha só, a Security de uma cidade. Security. Então, eu tenho o Car, Police Car, Police Officer. Olha eles aqui, eu estou vendo aqui, né? O Policeman ou Policeman. Muito bem. Isso aqui faz parte da cidade. Muito bem. O sinal, olha aqui, ó, né? Um carro para lá, ó. E o outro está vindo aqui. O que esse tem que fazer? Se ele vier aqui de qualquer maneira, o que ele vai fazer? Crash. Vai bater e criar confusão na cidade. Por que é tanta confusão? Porque não obedece o Traffic Latt. Então, aqui eu tenho o Police Officer. Olha aqui ao lado o que eu vou encontrar. The father, the girl, the father, the daughter, the restaurant. Fork, fork e knife. Esse desenho aqui, ó, me faz lembrar que eu estou no restaurant. Então, há eles espalhados por toda a city, por toda a cidade. Grandes cidades você vai encontrar restaurant. Muito bem. Police Officer, restaurant. E aqui, ó, Granville Public Library. Library. Nós já vimos no primeiro livro. Lembra que nós vimos? Biblioteca Pública. Library. Geralmente, esses lugares, principalmente nos Estados Unidos, eles, os alunos, tem na escola e às vezes universitários, costumam estudar nessas Public Library, que são excelentes. Bom? Então, Library Public. Olha o book aqui, the door, the book. Restaurant, Police Officer, Library, Gas Station, Bank, Fire Department. Muito bem. Olha aqui agora, né? Behind the Library. Behind the Library. Movie Theater. O que é que é isso aqui, Tietchan? As outras pessoas vão... Watch the move. Teveu um movie que muita gente gosta de assistir. Do Wolverine. Ah, muito bem. Ou então, vão assistir uma pray about the Peter Pan. Então, Movie Theater. Popcorn, soft drink, ok? The fun, the relaxed phrase. The behind movie theater. Eu tenho... And this pet store. Pet. Pet. Nos faz lembrar do dog, do cat, do bird, do hamster. Não é? Então, eu tenho um pet store. Está aí... Ah lá, só o desenho aqui. A gente já pode imaginar que lugar é esse da Siri. Né? Pet store. Aqui, costuma ter o veterinário e pessoas que vão vender, não é? E você vai, vai, comprar coisas para o seu dog, para o seu pet. Muito bem. Restaurant, library, movie theater, pet store, polícia officer, gas station, bank, departamento de folha. Ah, this is good praise, ok? The supermarket, extra. Epa! O extra, que tem ali no shopping, né? Todo mundo já... Supermarket. Qual que é a diferença do supermercado, né? Para o market. É que o supermarket is bigger, ok? Tem maior coisa, tem coisas que você pode escolher para comprar. Então, aqui eu tenho supermarket, fire department, Grand Ville Bank, gas station. Deixa eu ver mais aqui, que eu vim para cá, não foi? Pet store, pet store, movie theater, public library, restaurant, police officer. Muito bem. Olha aqui, que eu vou encontrar aqui, ó. Square. Repeat, square. Aqui, veja bem que as children's, kids, elas estão lá, running, ok? Hind, sick, estão brincando. Olha, olha como que a rua está toda demarcada, né? Se cresce, they ride, bike, ok? Todo mundo tem que respeitar o seu espaço. Por quê? Se a Gale atravessar aqui sem olhar o que vai acontecer, é acidente. Então, ela tem que prestar atenção. Veja bem que ela usa, né? Hamlet, andar de bicicleta sem Hamlet é perigoso, dangerous. Partes de uma cidade. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais, aonde que eu tenho aqui? Bem, aqui parece ser uma church. É church ou é school? Acho que é uma school. Ah, school, porque está escrito aqui, ó. School, ok? Ah, the slide, swing, as crianças estão no playground. School, school bag. Muito bem. Aqui onde está a school, não é mesmo? A necessidade de prestar atenção no trânsito é maior ainda. Então, olha aqui. School, movie theater, public library, restaurant, police officer, square, pet, pet store, gas station, hospital, Santa Casa, não é? Santa Casa, hospital São Lucas, hospital, 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 olha aqui, aparece uma ambulance. Então, um hospital, bem no meio da cidade, não é? Bem no lugar fácil onde as pessoas possam ter acesso. E aqui eu tenho um market. Aqui é o lugar onde a gente chama na nossa cidade, na nossa língua, de sacolão. Eu vejo a mãe falar assim, ah, eu tenho que ir ali no sacolão, comprar tomato, potato, cucumber, pulque, market. Esses markets aqui são comuns você encontrar em grandes cidades, principalmente nos Estados Unidos. Mas tudo isso aqui, ó, é bem organizado. Veja se você encontra papel no chão, latinha de guaraná, cocô de cachorro. Olha aqui se tem isso aqui nessa cidade, olha. Hum, Tietchan, olha bem aqui. Granville Post Office. Aqui, ó, Post Office é onde eu entrego as minhas correspondências. Ou chega aqui no Post Office a encomenda que eu fiz pela internet. O Postman pode entregar em casa ou você vai levar aqui pro Post Office pra ser enviado pro lugar onde tá sendo pedido, tá bom? Então, Post Office. Eu coloco as minhas letters, cartas, encomendas. Então, veja bem, esta é uma big C. E se eu quiser ir no Pet, no Pet Store? E eu estou aqui no Granville Post Office. Como que eu faço pra sair daqui e chegar até no Pet Store? Nós vamos aprender como ensinar a atravessar a rua. Como que eu falo assim pra pessoa? Eu quero ir, eu quero ir até o Pet Shop. Mas eu estou lá na padaria. Como que eu ensino a pessoa a chegar até lá? Nós vamos aprender. Como é que eu falo atravessar a rua em inglês? Como que eu falo, entendeu? Parada de ônibus, esperar perto do ônibus. Como será que eu falo, é, o teatro está atrás do Pet Shop. Como é que eu falo isso em inglês? Nós vamos ver, tá bom? Então, essa unidade vai trabalhar sobre preços, lugares. Deixa eu voltar aqui de novo, compartilhar. Deixa eu passar a página, muito bem. Cheguei aqui, olha só. Essa aula aqui eu vou gravar, tá bom? Hoje pra amanhã. Aliás, eu vou dar uma revisão, essa aqui eu vou gravar. Por quê, Tid? Porque há um texto aqui. Mas antes disso, eu já vou mostrando pra vocês. Olha, é isso que nós vamos aprender. Go straight, turn right. Então, o que significa isso, go straight? Quando eu quero ensinar o Heitor Renan, ele tá na rua Pine Street e ele precisa vir aqui, ó. Na Wicking Street. Como que eu ensino ele sair daqui pra vir aqui em inglês? São esses os comandos, ó. Go straight, vá reto, vá direto. Turn right, vire à direita. On Wicking Street. Então, aqui, ó. Vire à direita, Wicking Street. Then turn left. Então, turn left, vire à esquerda. On Wicking Street. Ah, ela aqui, ó. It's after the fire station. Está atrás do corpo de bombeiros. O que que tá atrás do corpo de bombeiros aqui? Tá bom? Então, nós vamos escutar e vamos ver. Olha o número 2 aqui, ó. Go straight. Go straight é ir reto. E a frente, sem virar pra lado nenhum. Turn right, virar à direita. On Wicking Street. Ah, Wicking Street aqui, ó. Wicking Street. Então, eu vou virar à direita. Wicking Street. Então, eu tô aqui, ó. Não é? And turn right. Vire à direita. Olha, on Wicking Street. Olha o Wicking Street aqui, ó. And turn right on Wicking Street. It's next to the grocery store. Grocery Store é o mercado. É a mercearia em inglês. Então, olha aqui, ó. Então, nós vamos aprender como dar direções e ensinar as pessoas a chegarem aos lugares. Essa aula aqui eu vou gravar hoje. Tá bom? Talk about the map. Você é bom... Deixa eu interromper aqui pra conversar com vocês. Você é bom em mapa? De achar localização no mapa? Por exemplo, se eu der pra você um mapa da cidade, pedir você pra localizar, você é bom em fazer isso? Sim ou não? Faz assim com a mão se você é bom e faz assim com a mão se você não é. Se eu te der um mapa, você consegue localizar? Deixa eu ir passando aqui pra eu ver. Ó. Quem acha que consegue achar se eu entregar um mapa da cidade e falar pra você? Localiza aí pra mim, tá rua. Se você acha que é fácil, faz assim pra mim. Se você acha que você vai gastar um tempinho, faz assim. Ih, Tite, eu ia gastar um tempinho mais pensando. Isso. Muito bem. Vocês sabem que as ruas são todas escritas por causa disso. Pra levar as pessoas a conduzirem e elas acharem mais rápido. O Elias falou que ele consegue. Vamos passar aqui. Deixa eu ver mais gente aí. E aí, essa turma de cá. Você consegue achar numa boa? Se eu te der um mapa... Ih, Glaucio, eu não. Olha lá, o João falou que não. E aí, Caio? Assim? Finger down up ou finger down? Ih, Glaucio, eu teria dificuldade de encontrar. Muito bem. Tô vendo uma turma aí falando que saberia, eu conseguiria, eu não. O Nicolas falou também que ele não consegue. O Enzo falou, não, Glaucio, se eu tiver um mapa na mão, eu consigo ir direitinho. Consigo achar. Luan falou também. O Arthur Henrique falou que ele consegue também. E o Heitor Rodrigues, consegue, Rodrigues? Se eu te der... Consegue. Falou comigo, consegue. E o Brian? Consegue, Brian? Achar? Se eu te der um mapa, consigo, Glaucio, numa boa. Deixa eu ver a turma de cá. A Maria Fernanda falou, Ih, Tia Glaucio, eu não. Tia, eu acho que eu vou ter uma certa dificuldade de encontrar. Isso é muito natural e às vezes as pessoas têm dificuldade. Deixa eu abrir o Heitor aqui pra ele me falar. Conversar comigo aqui. Peraí. Pedi pra ativar o som. Pronto. Eu acho que abriu aí, Heitor. Renan, olha aí você abriu o som. Aí, abriu. Fala. O que você quer falar? Professora. Oi, amor. Você consegue? Eu tive uma semana das crianças incrível. Ai, que legal. Hoje eu fui lá no mercado com minha mãe. Ah. E eu não tenho que apoiar meu celular em nada. Ah. Porque aqui atrás tem um popsocket. Um popsocket. Ah. É uma coisa que você faz assim. Segura assim. Eu tô segurando ele agora. Vou ver. Na minha mão. Esse tem dois tipos. Ah. Um que você puxa e ele fica maior. Ah. E outro que é de anelzinho. Que dá pra você colocar na mão. Vou te falar, viu, cara? Você é chique demais, boy. Que que é isso, hein? Quem sou eu, hein? Bacana demais, hein? Gostei, hein? 10 reais. É? Baratinho. É caro assim, né? Eu vou desativar seu som pra abrir o do... Ô, gente, tá acabando, tá? Então, vamos falar rapidinho. Falta três minutos, mas dá três minutinhos. Vamos dar pra vocês falarem. Pode falar. Oi, amor. Você tá me vendo? Tô vendo. Tô te vendo. Porque aqui eu clico em participantes e parece que o meu... Agora sumiu. A minha câmera tá desligada. Agora você sumiu. É porque você sumiu. Aparece o... Agora sim. Agora eu te vejo bem. Tá bom? E aí? Se eu te der um mapa, você consegue chegar? Sim ou não? Yes ou não? Sim. Sim, consigo. Yes. 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 Muito bem. Yes. Deixa eu ver aqui mais alguém. Parece que a Maria Fernanda queria falar. Deixa eu vir pra cá. Tá cheio de mãozinha levantada aqui. Deixa eu ver. Ô, gente. Se eu começar a desaparecer, porque acabou a aula, hein? Aí, bye bye. Pronto, Artuzinho? Abre, meu bem. Pode falar. Cadê o mapa? O mapa que eu vou pegar ele aqui agora. Olha o tamanho dele. Ai, meu Deus. Deixa eu ver isso, hein? Olha, não é pesado, não, hein? Ó, enquanto você pega lá, deixa eu ver o que o Luan vai falar aqui pra mim. Essa aula eu vou gravar, tá, gente? Porque ela é bom vocês assistirem ela gravada. Dei mais tempo a gravação, você consegue fazer o exercício. Ah, muito bem. Ah lá, olha que chique. Essa aí é da cidade? Nó. Olha lá que legal. Olha que chique. Gostei demais. Olha isso, gente. Que bacana. Ah lá, todas as regiões do Brasil. Olha lá, que bacana. Isso é importante. É importante saber ler o mapa. Tá bom? Ô, Vitor, pode falar. Se eu desativar aqui o som da Maria Fernanda. Pronto, desativei os dois sons. Oi, amor. Aqui em casa tá pingando e molhou meu livro. Ô, meu Deus. Mas tá chovendo mesmo, né? Milagrosamente tá chovendo no tupi. Não, não tem até que tá pingando. É, às vezes fica mesmo. É porque tem que olhar por quê. Aqui, essa aula aí eu vou gravar. E amanhã vocês façam os exercícios, tá bom? Presta atenção numa coisa. Tem que assistir as aulas gravadas, hein? Tá bom? E quem tá me devendo o exercício tem que entregar. Como é que eu vou dar a nota sem corrigir a TV? Pessoal aí que não entregou o exercício, fez prova, hein? Ah, gente. Como é que eu vou dar a nota? Entregar. Olha lá se você entregou tudo. Tá bom? Muito bem, seus bonitinhos. Vai acabar. Vai interromper o vídeo. Então, olha aqui, ó. Vocês têm uma aula gravada amanhã, além de hoje. Hoje eu dei só uma abertura. Eu vou tornar. Vou mostrar os flashcards. E aí eu gravo a aula e vocês fazem as aulas. Tá bom? Fala, Luan. Vai se pegar aí. Ô, professora. Como eu tenho uma cachorrinha, ela tá...